Bota as novinha, bota as novinha, bota as novinha pra sentar na piroca, sentar na pirata, tá na pirata... JR Sucessada, seu monstro! Vai ser, vai ser, vai ser o hoje que você vai se perder... Não me chama pelo nome, grita pelo apelido... Por um rinca é nome de bandido, punha a boca é nome de bandido De oito e oito que é nome de bandido, pesca é nome de bandido Carnival que é nome de bandido Não me chama, me chama pelo nome, grita pelo abenido Não me chama, pelo nome, grita pelo abenido Por um rinca é nome de bandido, punha a boca é nome de bandido De oito e oito que é nome de bandido, pesca é nome de bandido Carnival que é nome de bandido Não me chama, me chama pelo nome, grita pelo abenido Não me chama pelo nome, grito pelo apeleo Vai ser hoje que você vai se perder Vai ser hoje que você vai se perder Bóter novinha, Bóter novinha Bó ostenta na piroca, senta na pirana Vai ser hoje que você vai se perder Vai ser hoje que você vai se perder Não me chama, me chama pelo nome, grita pelo apnido Não me chama, me chama pelo nome, grita pelo apnido Não me chama pelo nome, é grito, eu não apelido Por um renque é nome de bandido, oi a boca é nome de bandido Senta na vimba, senta na piroca